Pessoal, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui Olha como Deus é bom, tá vendo essa carreta aqui parada aqui? Não sei se dá mais dar pra ver Ó, isso que aconteceu agora de manhã O rapaz perdeu o controle lá da rodovia lá Imagina a velocidade que ele vinha, não consegue parar Aonde ele parou? Ó o posto aí, ó Menos de 10 metros aí pro posto Ó, o caminhão novo, zero Rebentou tudo Olha só Olha só Acabou com o caminhão Imagina se esse moço não vinha em alta velocidade Ó Por Deus, viu rapaz Só Deus Ó A roda ali, ó Olha por onde ele passou Ó Olha o que bateu aqui, ó Vai vendo Onde ele deve ter perdido as rodas aí foi aqui, ó Olha lá Pelo jeito não machucou ninguém Só Deus na causa, hein Só Deus na causa, hein Dizem que tá carregada Rapaz do céu Ó Ó Que enxunde aí Ó Ó Ó Ó